A paz do Senhor e aí pessoal, estamos aqui na Serra do Ladeado aqui, na Teó, aqui no quilômetro 25 mais ou menos, estamos aqui em algo interessante aqui né, nesse mesmo pedaço que tem uma gravidade que quando a gente passa por aí se o vídeo do carro estiver fechado, a gente sente uma pressão no ouvido e tem aqui uma fonte de água aqui também que sai do meio do cerrado aqui ó, e aí Caio, é pura, é da boa, e é gelada ainda, é que o calor aqui é terrível e a água ainda é gelada. E aí, não é, vamos lá purarานão. Fala aí cara, vai ficar aí bebendo água, beba aí até que ela. Obrigado.